Oi gente, chateado demais, fomos marcar o culto em Santa Cruz, o pessoal falou que vinha, aqui no colégio, Apolo 12, já tá cheio, tal, eu venho, pego engarrafamento, não aparece ninguém, tô triste, vou fazer aquela imagem daquele aplicativo que fica velho, e vou ficar postando o dia inteiro. Só que não! Santa Cruz é de Jesus!